IP está divulgando várias vagas de emprego pelo país IP está divulgando novas vagas de emprego pelo Brasil para colaboradores de diversas áreas de atuação São mais de 40 oportunidades disponíveis com chances exclusivas para pessoas com deficiência, PCDs Veja as vagas, ou melhor, ouçam as vagas Especialista Sistemas TI, em Salto, para a cidade de Salto Analista de Planejamento SR, para Amparo Analista de Planejamento PL, para Amparo Vendedor Sênior, São Paulo Torneiro Mecânico, Amparo Assistente em Manutenção Civil, Simões Filho Mecânico de Autos, Simões Filho Técnico em Enfermagem do Trabalho, Anápolis Técnico em Enfermagem do Trabalho, Anápolis Técnico de Segurança do Trabalho, Goiânia Gerente de Objetos Estratégicos de TI, Amparo Operador de Pliadeira, Amparo Analista de Automação PI, Salto ou PL Eletricista de Manutenção, Amparo Fiscal de Recebimento de Materiais, Amparo Auxiliar de Operação, Salto Movimentador de Mercadorias, Amparo Auxiliar de Armazém, Amparo Supervisor de Vendas, São João Pessoa Analista de Estoque PI ou PL, Salto Analista de Dados PL, Temporário, Amparo Analista de Suporte a Sistemas PL, Amparo Promotor de Vendas, Florianópolis Gerente de Frota, Amparo Bombeiro Civil, Amparo Analista de Projetos TI, PL, Amparo Auxiliar de Operações, Exclusivo para PCD, Anápolis Analista de Sistemas Sênior, IBP, Amparo Analista de Sistemas Sales Force, Sênior, Amparo Analista de Inovação de Produtos PL, Amparo Analista de Inovação de Produtos PL, Amparo Analista Customer Service, PL, Amparo Analista de Sistemas Sênior, Amparo Analista de Projetos MES, PL, Amparo Analista de Remuneração e Benefícios PL, Amparo Almoxarife, Amparo Operador de Pilhadeira, Anápolis Coordenador Engenharia, Amparo Coordenador Utilidades, Amparo Operador Logístico 3, Anápolis Analista de Controladoria PL, Goiânia E Analista de Tesouraria, Amparo Além disso, além de tudo isso e muito mais A empresa oferece aos funcionários salário conforme o cargo e mais os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, café da manhã, consignado, convênio com empresas parceiras, participação de lucro, previdência privada, programa de remuneração variável, restaurador, restaurante interno, vale alimentação e seguro de vida. Essas são as vagas, algumas das vagas da IP que está com oportunidades de empregos para todo o Brasil. Na descrição do vídeo estará tudo explicado e também o link para que vocês façam as suas inscrições. Uma boa sorte a todos e importante, não esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho para que recebam as notificações, curtam e compartilhem. Beleza? Forte abraço a todos, uma boa sorte e adiçumos!